Olha só meus amigos e minhas amigas, que legal ter um pé de amora no quintal, olha como está carregado Isso aqui gente, já caiu muita amora, carrega demais e é uma amora muito doce Uma desvantagem é se for em um piso, uma cerâmica, ela mancha muito porque cai demais no chão Cai muito, isso aqui tem que estar varrendo toda hora, onde pega essa tinta mancha muito Mas isso aqui você pode tirar diariamente, para não cair no chão A vantagem é que você vai alimentar também os passarinhos Não sei se dá para você ver o barulho deles, porque quando a gente fala eles fogem Mas olha, estão tudo por aqui Olha só, isso aqui você pode retirar e fazer geleia Olha, olha o barulho deles aí Olha aquela galha ali, muita demais Se a gente pegar um plástico limpo, olha os passarinhos Se você pegar um plástico, põe embaixo e abalar, cai muita, muita amora mesmo Dá para você tirar 2, 3 quilos de amora se você abalar eles Essa terra aqui é muito boa Porém, devido ao espaço ser pequeno, eu sou obrigado a poldar em alguns momentos E alguns galhos quando você polda, eles vêm a morrer Então tem que ter muito cuidado nessa polda Mas outros galhos não Aqui, tem ali em cima, coloquei aqui uma escada Cuidado com a escada, muito perigoso Tem que estar consciente, coloquei em um galho bem grosso Que suporta o meu peso E eu vou subir lá em cima para mostrar para a avó, para a avó para vocês Se você vai subir em escada, cuidado Calcula bem o peso da escada, vê se a escada está boa Uma das vantagens é que você pode colher a amora fresquinha Fresquinha no pé Não dá para ver muito bem porque a claridade do sol reflete na câmera do celular Olha só, vou mudar para cá Você vê que a imagem já vai melhorando Por quê? Porque a imagem ela quer Olha só Olha que legal aqui E são amoras sem nenhum bichinho, nenhum inseto Olha Para cá Veja bem isso aqui Olha esse galho aqui Deixa eu focalizar para vocês aqui Um galhinho aqui Esse galho aqui tem pouca Pouco sol Olha só Olha o absurdo de amora nesse galho aqui Olha Você viu Caiu bastante Se abalar ele, ele cai tudinho Se tocar, cai todas Olha o monte Num galhinho só Vou tirar esse monte aqui Ele solta uma tinta Muito forte Gente, o chá de amora É uma delícia o chá de amora Olha só Quanta amora aí Só num galhinho E a vantagem é Que tem amora madura Amora chamada de vez Que está quase madura E a amora é verdinha Então a safra da amora Ela é por longo prazo Porque ela vai amadurecendo A primeira aqui As primeiras vão amadurecendo aqui E depois tem outras Minha mão está um pouco suja Mas é de tinta, viu Tinta da amora Então suja tudo a sua mão Olha que legal aí Então as amoras aqui Olha só que legal aí Então tem muita amora mesmo Puxa aqui Outro galho ali Olha Olha só E aqui em cima tem umas Que vão amadurecer Isso é uma riqueza muito grande E o legal da fruta É que você vai colhendo no pé Se você colher um montão Não tem o sabor Do que você saborear De uma por uma Você vem de uma Olha aqui A mão achou todas as minhas unhas Com a tinta Se você pegar um monte De uma vez Ela não tem o mesmo sabor Não sei Por que que é isso Quando você pega de uma por uma O sabor é diferente Muito legal mesmo Bacana Olha só aqui Trouxe bem próximo Outro galhinho É demais Aqui se eu for tirar todas Eu colho cada dia aqui Na safra Se eu for colher Uns dois quilos por dia De amora De amora Se eu for colher É que ele não dá a vença Fica pros passarinhos E cai muito no chão Temos que juntar E jogar fora Aqui eu tenho um pé De amora gigante Essa aqui não tem o mesmo sabor Daquela outra amora Aquela amora lá é grande Porque a terra é muito boa Mas não é amora gigante Essa aqui é gigante Mas o sabor não é o mesmo Tá pequenininho Por que? Porque eu já tive que Poldar algumas vezes Não pode poldar assim Tem que poldar com a serrinha E passar Uma cola de madeira Eu colei aqui Mas tá Eu poldei aqui Mas tá errado Depois eu vou serrar aqui Essa amora eu vou levar Pra um sítio Se Deus quiser Só que ela já Ultrapassou aqui o vaso Que eu comprei Tá com uns dois anos E a raiz dela Já ultrapassou pra o chão Então olha só aqui Essa aqui é amora gigante Amora gigante Então madurinha Essa aqui Ela não tem quase sabor Igual a outra Então amora gigante É a minha Não tem tanto sabor Olha só aqui Apesar que essa safra Eu notei Que tá um pouco mais doce Do que as primeiras Essa aqui eu dou pras galinhas Não sei se saudável Ou não para elas Só sei que elas gostam muito Eu sempre junto E dou para elas Olha como é lindo Para finalizar Um forte Olha Se você mexer Ela já cai Um forte abraço Por isso que eu falo Se abalar elas caem tudo Porque estão bem madurinhas Um abração para vocês E até o próximo vídeo Fiquem com essa beleza aí Muito legal mesmo Muita, muita Amora mesmo Muita Fiquem com essa beleza aí Você fica reevaluda ểm sobre as Muitas Marros Sub technical